Dá trabalho ser rico. Você acredita que às vezes você precisa acordar mais cedo. Você precisa fazer alguma coisa diferente. Você precisa se reinventar, você precisa inovar. Você precisa ter uma energia a mais. Sabe? Você precisa estudar alguma coisa. Não é estudar de ir pra faculdade, que eu nunca terminei, eu concluí uma faculdade, mas é estudar aquilo que você precisa pra solucionar um problema. Se tem um problema, é a sua mão. Exemplo, o som do Fabiano quebrou aqui. Ele não sabe fazer, ele não sabe como, não sei o que. Ele vai lá no YouTube, no tutorial, e ele vai buscar como resolver a configuração desse negócio. Ou ele vai ficar lá paradão. Então, toda pessoa que resolve o problema, ela tá em busca constante. Toda pessoa que tá decidida a resolver o problema. Olha, pode aparecer mil problemas na minha vida. Eu nunca vi, aparece muitos, todos os dias. Eu sou um solucionador. Eu digo que meu nome é Gleicene, meu sobrenome é Solução. Entendeu? Então, eu tô sempre solucionando, nunca tem dificuldade pra mim. Então, eu geralmente, geralmente, acontece, claro, eu choro, choro. Eu me preocupo poucas vezes, mas me preocupo. Não sou uma pessoa perfeita. Ah, eu vivo na espiritualidade macro, green, na minha zona green, de tal forma que eu vivo, tão espiritual que eu não me preocupe. Preocupo. Algumas vezes eu me preocupo. Mas, geralmente, eu não estou preocupada com nada. Você pensa assim, você não tá preocupada com alguma coisa? Com o futuro, com o amanhã, com o daqui a pouco, com o que você vai pagar isso, como você vai fazer isso aqui. Eu não tô preocupada. Você tá preocupada por quê, Fabiana? Você tá preocupada por quê, Jaceara? Porque a pré-ocupação é um negócio que antecede a coisa. A coisa. Se 90% das nossas preocupações nunca, vou repetir, 90% das nossas preocupações nunca acontecerão. Pra quê? Os fatos que estão na nossa cabeça. Você tá se preocupando, Fabiana, se você vai conseguir pagar uma conta X, ou comprar um carro Y, ou trocar a casa tal, ou fazer um financiamento, não sei o quê, ou fazer uma viagem. Você tá se preocupando. Isso aqui não vai acontecer não. 90% dessa proporção não vai acontecer.